O Disque Denúncia é a hotline que há 30 anos auxilia o Rio de Janeiro no combate ao crime. Só em 2022, 699 pessoas foram presas e 450 armas e uma tonelada e meia de drogas apreendidas a partir das denúncias. O segredo do sucesso? O anonimato garantido de quem denuncia. Pensando nisso, criamos uma ação que é uma verdadeira celebração ao anonimato. Apresentamos o livro do anonimato Disque Denúncia, em homenagem a todas as pessoas que colaboraram anonimamente no combate ao crime. Uma edição de luxo com 800 páginas que trariam o nome de todas as pessoas que denunciaram. Só que não. O livro em branco, lembrando que o anonimato é garantido, foi distribuído para possíveis apoiadores e financiadores que mantêm o serviço funcionando. Resultado, os contratos de apoio ao Disque Denúncia foram todos renovados e novos patrocinadores entraram apoiando campanhas da hotline mais bem-sucedida do mundo. Nesse caso, as empresas também tiveram seu anonimato garantido pelo sigilo do Disque Denúncia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho